De nego ficou boa Já veio, já veio Salve, Emílio Era só isso que eu queria na vida Uma cerveja, uma ilusão atrivida E me dissesse uma verdade chinesa Uma intenção, um beijo doce na boca A tarde cai, não te levanta a magia Quem sabe a gente vai se ver outro dia Quem sabe assim vai ficar na conversa Quem sabe até a vida pague essa promessa Muita coisa a gente faz Seguindo o caminho que o mundo traçou Seguindo a cartilha que alguém ensinou Seguindo a receita da vida normal Mas o que é vida final? Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou Perdendo da vida o que tem de melhor Senta, se acomoda A vontade Tá em casa, toma um golpe Dá um tempo e a tristeza vai passar Deixa pra amanhã Deixa pra amanhã Tem muito tempo O que vale é o sentimento E o amor que a gente tem no coração Você entra, se acomoda Coração 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 Salve, baby Salve, baby